Deputado Gustavo Neivo, 100 dias do quarto mandato de Wellington Dias. O que é que dá para avaliar desses três meses e meio, quase, deste quarto mandato? Pois é, sempre 100 dias é uma marca emblemática de todo administrador, onde todas as administrações fazem um balanço das primeiras ações, das primeiras conquistas. Infelizmente, nesses 100 dias de governo Wellington Dias, nós não temos nada a comemorar. É um governo que está sem rumo, tendo em vista que nenhum secretariado ainda conseguiu formar, está sem educação, greve na UESP, sucateada, sem condições de aula, falta de transporte escolar para os alunos da rede estadual. Nós estamos sem saúde, os enfermeiros de greve, os hospitais de responsabilidade do Estado, todos um caos, falta do medicamento básico, as cirurgias, a greve de médicos anestesistas, atraso de pagamento dos funcionários terceirizados. Nós estamos sem segurança, poucos policiais no interior do Estado, delegacias sucateadas, falta, inclusive, combustível para as viaturas, que os policiais ficam de mão atadas para promover a segurança e a criminalidade, campeando e aumentando. Todo fim de semana, várias e várias pessoas são assassinadas no Estado do Piauí. Estamos sem infraestrutura. Todas as estradas estaduais sucateadas no caos. É o que a gente mais vê, são vídeos de protestos de motoristas, de transeuntes, plantando bananeiras, capim, nas estradas estaduais do Estado do Piauí. Todas elas praticamente intrafegáveis. O maior exemplo são a Teresina, as entradas e saídas de Teresina, que, inclusive, estão, as duas BRs, estão sem contrato, porque, por falta de pagamento, as construtoras, inclusive, abandonaram as obras. Então, é esse o Estado do Piauí. São 100 dias sem nada. Infelizmente, é essa a nossa realidade. E nós ficamos tristes, porque é um governador que tem experiência, não é marinheiro de primeira viagem, está no seu quarto mandato, e, até agora, não disse a que veio nesse quarto mandato. O que a gente percebe é uma paralisia generalizada de todos os serviços e um caos instalado no Estado do Piauí.